Música Olá, muito boa tarde. Quarta-feira, 31 de janeiro. O Direto da Redação já está no ar. Com a volta das aulas, a Etufor realiza uma operação do transporte escolar seguro. Durante as blitzes, são verificados os itens de segurança e a documentação do motorista. A ação trata-se de uma blitz educativa durante o embarque e desembarque de alunos. O momento visa conscientizar os permissionários, operadores e auxiliares sobre a necessidade de um transporte escolar seguro. A Etufor, como gestora dos transportes da Prefeitura, realiza durante todo o ano fiscalização, mas especialmente no início do período letivo, nós realizamos blitzes programadas em escolas para tentar coibir tanto o transporte clandestino, irregular, como também para testar a qualidade do serviço de transporte escolar que é oferecido para a comunidade. Durante a abordagem, são verificados diversos aspectos, como a documentação, conservação dos pneus, faixa horizontal, cinto de segurança, dentre outros. Esse tipo de ação acontece com o retorno às aulas. Cerca de três equipes ficam fazendo essa espécie de ronda durante uma semana. Lembrando que aqui em Fortaleza, 810 pessoas trabalham com transporte escolar. Todos esses operadores passam periodicamente por vistorias. Lembrando que pais irresponsáveis podem verificar se a empresa de transporte escolar está regularizada. Os pais devem verificar, ao contratar um serviço de transporte escolar, eles têm que verificar se o veículo é vistoriado, porque ele vai garantir que esse veículo vai ter, sim, condição de transportar com segurança seus filhos. E eles podem ligar também, se verificar alguma irregularidade, preto for, no telefone 3452-9345. Poderemos atender e direcionar, sim, uma blitz para verificar a situação daquele veículo. Na Parangaba, a Prefeitura de Fortaleza deu início às obras de reforma do Ginásio Poliesportivo do bairro. Com investimento de quase 7 milhões, as obras serão entregues no segundo semestre deste ano. O investimento da Prefeitura de Fortaleza para a requalificação do Ginásio Poliesportivo da Parangaba é na ordem de 6 milhões e 800 mil reais. As obras já estão a todo vapor e devem ser concluídas no segundo semestre deste ano. O Ginásio Poliesportivo da Parangaba fica na Avenida General Osório de Paiva, com a rua Gomes Brasil. Ele foi construído na década de 90 e é conhecido por abrigar eventos de pequeno porte, com em média 4.500 pessoas. Neste espaço, já aconteceram encontros religiosos, campeonatos esportivos, festas juninas e muito mais. Nesta maquete eletrônica é possível visualizar como deve ficar o local quando tudo estiver pronto. Duas quadras terão novas cobertas, arquibancadas, itens de acessibilidade, modernização dos banheiros. Sem falar do entorno do ginásio, onde será construída uma praça, uma nova pista de skate, área para estacionamento com 47 vagas, parquinho infantil e academia ao ar livre. A ideia é que seja um novo ponto de encontro para as famílias. Nós fizemos duas licitações, inclusive uma para a obra civil e outra específica para a parte da estrutura de aço. E as duas licitações já foram concluídas e já se iniciou a obra há cerca de uma semana com a mobilização, com o tapume. E foi uma mobilização bastante rápida. A gente vê que já está tendo um movimento de obra intenso aqui. Já foi demolida a arquibancada antiga, já está sendo feita a fundação da arquibancada nova. A parte estrutural da arquibancada já está sendo construída. Também já está começando a ser feita os equipamentos que vão ter aqui dentro de apoio às quadras, que são banheiros e vestiários. E a parte administrativa também do ginásio. A vereadora Ana Aracapé, do PL, esteve no ginásio e falou sobre a importância da requalificação. Hoje eu estou aqui, nessa felicidade toda, vendo realmente o acontecimento, a grande reforma do nosso ginásio da Parangaba. Quem é microempreendedor individual tem até hoje para solicitar a adesão ao programa Simples Nacional. Os microempreendedores individuais precisam estar em dia com o pagamento do Simples Nacional. Regime de tributação que corresponde a R$ 5,00 de impostos sobre serviços. R$ 1,00 sobre ICMS e 5% do valor do salário mínimo. Até o dia 31 de janeiro, os MEI têm a oportunidade de escolher aderir ao Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário que o governo criou, em virtude de facilitar a vida das micro e pequenas empresas. E facilitar em que sentido? Primeiro que lá todas as guias são unificadas em uma guia só, então isso traz uma facilidade no pagamento dos impostos. E segundo, a carga tributária, que é menor em relação a uma comparação de outros regimes tributários também. A Receita Federal notificou 12 mil microempreendedores aqui do Ceará que possuem alguma dívida junto ao fisco, totalizando mais de R$ 66 milhões em débitos. Todos esses MEIs inadimplentes correm o risco de serem excluídos do Simples Nacional. O governo federal, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que lançou novas condições para esse público com a possibilidade de descontos de até 50% em até 60 parcelas. O abatimento vai incidir sobre o valor total da dívida, de acordo com a opção escolhida pelo contribuinte. Para você saber se é o seu caso, se você está com débito no seu CNPJ, você pode adentrar no portal do Simples Nacional, ou com certificado digital ou com código de acesso, e lá você pode fazer uma pesquisa. Para participar, o MEI precisa ter débitos inscritos há mais de um ano na dívida ativa da União. A simulação pode ser feita no portal Regularize. É fundamental a regularização para poder continuar nesse regime tributário, que traz vantagens, como imposto unificado e redução dos tributos. A Receita notifica, ela dá essa oportunidade para a empresa se regularizar. Caso contrário, a empresa vai passar todo o ano calendário, agora de 2024, em um outro regime tributário, que traz uma carga tributária maior, e também a empresa vai perder essa questão do pagamento unificado, dentro de uma guia só. Então, realmente, é super desinteressante para as empresas, porque vai trazer uma carga tributária maior, e tem a necessidade também do acompanhamento de um contador, de um especialista. O MEI hoje não, o MEI hoje não é obrigado a você ter um contador, mas a partir do momento que você é desenquadrado, os próximos regimes tributários que você vai optar, sim, precisa de um contador. Então, assim, em resumo, isso vai trazer um custo maior para as empresas. O Direto da Redação faz uma pausa rápida e volta em instantes, não saia daí. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa Fortaleza. O Fortaleza Capacito oferta 1.550 vagas de cursos para empreendedores locais. Os cursos são totalmente gratuitos. Margarete está matriculada no curso de Gestão de Pessoas e Lideranças. Ela pensa em se atualizar para, no futuro, empreender. Para fazer esse vínculo entre as demandas da comunidade e a prefeitura e liderar um grupo de pessoas que você tem que saber atender, saber entender as várias formas de pensamento, as mudanças e acolher a todo, porque é uma diversidade muito grande que a gente tem de demanda de pessoas. Para ajudar a população, a Prefeitura de Fortaleza oferta por meio do programa Fortaleza Capacita 1.550 vagas para capacitações gerenciais em áreas como marketing digital, vendas, boas práticas na alimentação, gestão financeira, gestão empresarial, precificação e elaboração de propostas de negócios. É o maior programa hoje de capacitação do Brasil inteiro, parceira da Prefeitura de Fortaleza com o Sebrae. Já capacitamos mais de 60 mil pessoas. Só essa semana temos mais de 1.500 vagas disponíveis à população, sem nenhum custo. E aqui está acontecendo, pelo visto, está lotado de capacitação do projeto de Fortaleza Capacita. Os cursos rápidos são totalmente gratuitos e possuem de 8 a 12 horas semanais com direito a certificado. As aulas são realizadas em vários bairros da capital cearense, como no Centro Barra do Ceará, Aldeota, entre outros. As ações são voltadas para pessoas acima dos 18 anos que desejam empreender e montar o próprio negócio. Desde junho de 2021, já foram certificados mais de 60 mil empreendedores fortalezenses. A iniciativa pretende qualificar 120 mil empreendedores locais até o final de 2024. E ainda dá tempo de se inscrever. No próprio site de Fortaleza Capacita, você pode ver se inscrever no curso se você quiser. Se você tiver uma associação que também queira dar essas aulas lá dentro, no site também está disponível o link para credenciamento de associações. Só essa semana nós estamos dando mais de 40 locais diferentes, os cursos, dentro desses locais aqui, Barça Social, outros locais da Prefeitura, escolas municipais e associações também. E também algumas partes pequenas online. No conjunto Esperança, a Prefeitura de Fortaleza entregou um novo microparque, o maior da cidade. O microparque fica na rua 104 e foi batizado de Seu Bené. A área tem mais de 4 mil metros quadrados e conta com brinquedos naturalizados, paisagismo se assemelhando a uma pequena floresta natural. É um espaço muito completo para toda a família e que vai fazer muita diferença numa área que tinha um espaço degradado. Então é fundamental que essa política pública se expanda cada vez mais na nossa cidade e que haja cada vez mais espaço para as famílias. O microparque do Conjunto Esperança é o maior da cidade. O local também ganhou campinho e academia ao ar livre. A população comemora as melhorias. Aqui tinha muita lama, muita lama mesmo. A gente passava aqui para ir para o polo e era cheio de lama mesmo aqui. Hoje está show. Ficou ótimo, tanto para as crianças como para os adultos. E também vai dar trabalho para as pessoas. Botar uma banquinha de um churrasquinho, de uma comida. Tudo de maravilhoso aqui hoje ficou. Ficou ótimo essa pracinha, ótimo. A iniciativa reforça a política de valorização dos espaços verdes da cidade implementada pela gestão municipal. Este é o sétimo microparque urbano entregue pela Prefeitura de Fortaleza e o quinto entregue pela atual gestão. Ao todo serão 30 equipamentos semelhantes entregues à população até o final deste ano. Um investimento de mais de 12 milhões de reais. Faz parte de uma estratégia maior que é de valorização do espaço público como estratégia para você construir uma sociedade mais tolerante, mais integrada, mais inclusiva e capaz de fazer com que haja mais diversidade no uso do espaço público. Aqui o microparque é pensado para que as gerações, desde crianças até idosos, possam conviver no mesmo espaço. Mas claro, com o olhar sempre de construir uma cidade para as crianças. Se a cidade é boa para as crianças, vai ser boa para um adolescente, para um jovem, para um adulto e para uma idosa. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e eu te espero amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho